Eu te dei minha vida Todos os meus dias Eu cansei de esperar por você Penso em nós dois a todo instante Vou adiante pra dizer Que eu choro toda noite ao lembrar Não dá pra dizer Tudo que o meu coração quer te falar Não dá pra dizer o que eu sofri Sem você